Olá amigos e amigas aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, já estamos entrando aqui ao vivo, você que aguardou aqui pela nossa live, muito obrigado pela sua participação. Um boletim informativo INSS muito importante, a que eu estou trazendo aqui para vocês no boletim informativo de hoje. Luiz Inácio Lula da Silva vai pagar o 14º salário aos aposentados? Confira agora as últimas notícias que foram divulgadas e nós vamos acompanhar essa informação com todos os detalhes, como que vai funcionar o pagamento do 14º salário, quais foram as movimentações e o que aconteceu. Será que o pagamento do INSS e do 14º salário vai cair entre outubro a dezembro de 2023? Essa informação é verídica? Confirma direto de Brasília? Nós vamos acompanhar aqui no boletim informativo de hoje quem vai ter direito de receber o pagamento do 14º salário. Vamos entender como vai funcionar aqui, quem vai ter direito, quem vai poder receber. E também falarmos sobre o pronunciamento do governo federal acerca do pagamento do 14º salário. Uma live muito importante, uma live completa aqui para você que é aposentado pensionista, com as últimas informações. Também nesse boletim informativo eu vou trazer aqui para vocês atualizações sobre a nova taxa de juros do empréstimo consignado, que será decidido durante esta semana. Atualmente o teto da taxa de juros, como todos vocês já sabem, é de 1,91% ao mês e poderá passar agora para 1,84% ao mês. Vou trazer essa informação, explicar para vocês todos os detalhes, então fica tranquilo que as principais atualizações, tudo o que você precisa saber no dia de hoje sobre o seu benefício, você vai encontrar aqui na live de hoje. Pessoal, quero começar aqui mandando um abraço para o pessoal que está participando nos comentários. O abraço de hoje vai para Feliciana Santos, de Recife, no Pernambuco, Sandra Mendes Lopes, de Cuiabá, Mato Grosso e para Thelma Farias, de Aracaju. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês estarem participando aqui nos comentários. Quem ainda não deixou o seu comentário, já aproveita para comentar agora mesmo, deixa aí o seu nome, a sua cidade, da onde que você está me acompanhando nesse momento, que na próxima live, então, eu vou mandar um abraço para todos vocês, correto? Olha só, também faço um convite para você já se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, porque fazendo isso de forma 100% gratuita, você recebe informações do INSS todos os dias, tá pessoal? Olha que importante isso daqui, você não precisa assinar nada, você apenas se inscreve no canal e recebe informações de graça todos os dias, de domingo a domingo, sobre o seu benefício. Notícias boas como essas que eu trago aqui no vídeo de hoje. Falaremos, então, sobre a nova taxa de juros e do 14º salário para 2023. Pessoal, começando aqui, atualmente o teto é de 1,91% ao mês da taxa de juros e poderá passar agora para 1,84% ao mês. A Febraban diz que redução pode comprometer oferta de crédito, ou seja, nós temos aqui uma notícia positiva e uma notícia negativa em relação a isso. Qual que é a notícia positiva? Vamos começar aqui pela positiva. A boa notícia é que os juros poderão diminuir, ou seja, você aposentado, você pensionista, vai fazer a contratação de um empréstimo consignado e vai pagar menos nas taxas mensais. A notícia que não é tão positiva assim é que, por conta dessa redução, os bancos podem parar de ofertar a contratação, os empréstimos consignados aos aposentados. E a gente sabe que muitos beneficiários dependem desses empréstimos. Vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo e o que pode acontecer aqui nos próximos dias. Põe na tela aí, editor. O Conselho Nacional de Previdência Social faz reunião extraordinária nesta semana e poderá decidir sobre nova redução da taxa de juros do crédito consignado para segurados do INSS. Atualmente, o teto é de 1,91% ao mês e poderá passar para 1,84%. Se for aprovado, será o terceiro recuo neste ano. Em março, foi estabelecida a mudança do limite para o empréstimo com desconto em folha de 2,14% para 1,97% ao mês, em um acordo entre o governo federal e os bancos. Pouco tempo depois, quem se recorda, há poucos meses atrás, no mês de agosto, caiu de 1,97% para 1,91% ao mês. E não foi só o empréstimo consignado que caiu, a modalidade do cartão de crédito também caiu de 2,89% para 2,83%. Qual foi a justificativa com essa queda nos empréstimos? O governo justificou, então, com a queda da taxa básica de juros. A Selic, que caiu de 13,75%, agora está em 12,75% ao ano. Então, o que acontece aqui? Nós tivemos até uma nota da instituição da FEBRABAN e que falou o seguinte, os bancos representados pela FEBRABAN participarão da reunião, que eu falei que vai acontecer essa semana, e já se manifestaram publicamente contra essa proposta, preocupados com os efeitos da medida para as camadas vulneráveis da população, que podem ter mais dificuldades de acesso a essa linha, afirma a instituição em nota oficial. Ou seja, já deixou claro aqui que os bancos e as instituições não vão querer abaixar a taxa de juros. Porém, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, por outro lado, falou que vai insistir que vai brigar para que essa redução aconteça ainda nesta semana. Então, muito provavelmente, eu trarei mais informações, mais resoluções sobre esse caso, que pode ser muito positiva para você que é aposentado, para você que é pensionista, com essa possível redução. A não ser, é claro, que os bancos, então, decidam suspender os empréstimos, coisa que já aconteceu lá no mês de março. Quem aí está lembrado, pode deixar aqui nos comentários, porque os bancos não gostaram, naquela época, da redução da taxa de juros, e pararam de ofertar empréstimos consignados. E isso afetou negativamente muitos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Mas, enfim, vou atualizando vocês aqui ao longo dos dias, tá certo? Vamos, então, para a nossa informação principal do Boletim Informativo de hoje. Falaremos aqui sobre o pagamento do 14º salário. Luiz Inácio Lula vai pagar o 14º? O governo federal, pessoal, se pronunciou sobre o pagamento do 14º salário dos aposentados no ano de 2023. É isso mesmo, tá? O próprio governo federal, membros do governo federal, se pronunciaram sobre o pagamento do 14º salário. O projeto, eu já vou adiantar aqui para vocês, que ele segue em tramitação na Câmara dos Deputados, mas o ministro da Previdência Social próprio, Carlos Lupe, se pronunciou relembrando que o governo ainda tem essa discussão do 14º em sua pauta e que o projeto não foi excluído. Muito importante a gente prestar atenção aqui. O deputado Pompeu de Matos foi quem criou o projeto 4367, que visa o pagamento desse 14º salário para aposentados. Esse abono é um valor a mais que deve ser pago em dois anos como um auxílio para repor os valores perdidos durante a pandemia. Então, no texto oficial, nós temos aqui que o pagamento do 14º deve ser efetuado por dois anos consecutivos. Então, era para 2020 e 2021, porém, a gente sabe que não foi pago. Então, se for aprovado em 2023, ele deverá sair em 2023 e também em 2024, tá? Muito importante essa informação. Já já nós falaremos aqui sobre a aprovação do 14º e sobre o pronunciamento do governo federal, mas antes vamos acompanhar quem terá direito de receber o pagamento do 14º assim que ele for aprovado. Na tela. Quem poderá receber o pagamento do 14º salário? Quando aprovado o 14º salário, ele será pago para aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença. Desconsidera-se quem recebe o BPC e renda mensal vitalícia, pois são de caráter assistencial. Então, nós temos aqui cinco grupos beneficiários do 14º. Aposentados, pensionistas, auxílio reclusão, auxílio acidente e auxílio doença. Muito importante essa informação. Sempre que eu trago informações aqui, né? As últimas atualizações do 14º salário, o pessoal que recebe o benefício de prestação continuada comenta, né? Pedindo para saber, enfim, como que vai funcionar, se vai receber o pagamento do 14º aqueles beneficiários do BPC. E como vocês já acompanharam aqui, na última resolução que nós tivemos, não teve incremento, né? Também não teve nenhum tipo de mudança feita na lista de recebimento, ou seja, isso significa que continua estando fora do pagamento quem recebe o benefício de prestação continuada. Vamos, então, para a notícia aí mais aguardada, né? O que falta para aprovar o 14º salário dos aposentados, tá? O 14º, pessoal, precisa passar por votação na Câmara dos Deputados, onde vocês já sabem que já foi aprovado, inclusive, por algumas comissões mais importantes do Congresso. No Senado Federal também precisa de aprovação e, posteriormente, na Presidência da República, aí vai ser com o presidente Lula. A expectativa é que esse ano o projeto de lei já estivesse em uma etapa mais avançada, né? A gente precisa ser claro aqui com vocês. Porém, o projeto acabou atrasando após várias discussões e divergências entre os próprios representantes. Então, até esse momento, teve aprovação, como eu trouxe para vocês, na Comissão de Seguridade Social e Família, na Comissão de Finanças e Tributação e está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguarda a votação. Essa comissão seria a última. Mas, então, o que nós tivemos aí de mudança, essa resolução que aconteceu agora? O deputado Tiago Mitrô enviou um requerimento para a inclusão de mais duas comissões na votação do projeto. Ou seja, o projeto passava por três comissões, né? Já foi aprovado em duas e está na Comissão de Constituição, que seria a última. Mas, agora, o deputado Tiago Mitrô colocou um requerimento para incluir mais duas comissões. Ou seja, o projeto precisa ser aprovado agora em mais três comissões para ser aprovado. Diante de tudo isso, qual que foi o pronunciamento do governo federal sobre o pagamento do 14º? Põe na tela aí, editor. O governo federal se pronunciou sobre o pagamento do 14º salário dos aposentados. De acordo com o ministro da Previdência, Carlos Lupe, não vai acontecer o pagamento no ano de 2023. Isso porque não há orçamento o suficiente para tal liberação. Além disso, mesmo que houvesse orçamento, não seria possível por conta de não ter sido aprovado em todas as etapas de votação na Câmara, no Senado e na Presidência. Então, nós tivemos aí realmente um banho de água fria, né? É muito triste saber essa informação, que muito provavelmente o projeto não vai ser pago no ano de 2023. O próprio ministro, Carlos Lupe, aí confirmou que o projeto do 14º é um peso muito alto, né? Demanda muito dinheiro público e que, inclusive, não foi aprovado ainda em todas as etapas que precisa. Inclusive, eu acabei de trazer aqui para vocês que o deputado incluiu mais duas comissões na aprovação do projeto e isso vai atrasar ainda mais o pagamento do 14º. O que a gente pode fazer é continuar lutando, continuar pedindo para que esse pagamento seja aprovado para os aposentados, cobrar os parlamentares que estão lá em Brasília para fazer o trabalho pela população e não somente para votar projetos que beneficiem eles próprios, né? Todos os meses eles recebem mais de 30 mil reais de salário, que, inclusive, somos nós quem pagamos e, mesmo assim, eles votam projetos que são para eles e muito difícil votar um projeto que é para os aposentados e pensionistas, tá? Quem acompanha aí um pouquinho da política do nosso Brasil sabe que o projeto do 14º, que é para os aposentados, está tramitando desde 2020. Agora, quando os parlamentares colocaram um projeto que iria aumentar o próprio salário deles, aí eles conseguiram votar e aprovar em questão de um dia, né? E é sempre assim, pessoal. É isso que a gente não pode aceitar aqui no Brasil, que essa palhaçada continue. Os aposentados têm que cair em peso. Você que votou aí no seu parlamentar, cobre o parlamentar que você votou para que ele aprove também um projeto que vai beneficiar você e não só ele. Foi você que colocou ele lá em Brasília. Eu estou certo ou não estou certo? Pessoal, deixa aqui nos comentários. Vamos continuar aqui cobrando o pagamento do 14º para aposentados, para pensionistas. Por mais que a gente saiba que é muito difícil mesmo o pagamento para esses beneficiários por conta do dinheiro, por conta dos nossos parlamentares, é difícil de executar, né? De liberar esse pagamento. Mas a luta não pode ser finalizada, né? Enquanto o projeto não for excluído, nós vamos cobrar o pagamento para você que é aposentado, para você que é pensionista, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Eu agradeço de coração mesmo. Obrigado por todos vocês terem acompanhado aqui até o final da nossa live. Um grande abraço, um beijo. Nos vemos em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.